O sistema político, olhando de uma maneira muito a princípio, muito rasa, mas ele serve para organizar a sociedade. A sociedade, ainda mais uma sociedade como a do Brasil, que é uma sociedade múltipla, com N interesses, com pessoas que pensam de um jeito no norte e de outro no sul, e no sudeste, enfim. Às vezes, dentro de uma cidade como São Paulo, tem realidades completamente antagônicas, necessidades completamente antagônicas, então, como é que a gente vai organizar tudo isso, se não for para um sistema chamado de político? Porque, na minha opinião, Beto, política é a nossa relação com a sociedade, é a nossa relação com as cidades, é a relação com as pessoas. Isso é política. O que eu faço aqui é política. Agora, essa política que eu faço aqui, que nós fazemos enquanto nos relacionamos em sociedade, ela precisa de organização, ela precisa de representações. E essas representações estão abertas à discussão. Criou-se e chegamos à conclusão de que a democracia é a melhor, como o Winston Churchill, como é que era a frase? Literalmente, eu não me lembro, mas era uma coisa do tipo, é a melhor entre todas as piores. Uma coisa do tipo. Por que é a melhor entre as piores? Porque nós já vimos regimes autocráticos, regimes tirânicos, regimes teocráticos, baseados em crenças religiosas. E o saldo para a humanidade, olhando pela história, não é dos melhores. O regime democrático, apesar de todos os defeitos, em princípio, ele propõe que as pessoas opinem, que a maioria chegue a consensos a partir de escolhas de representantes. Agora, o problema é que isso foi adulterado. Isso que a gente chama de democracia aqui no nosso país, por exemplo, é uma democracia. Eu acho que deveria se criar um outro nome. O poder não emana do povo. O poder emana do capital. E o povo está ali somente como um chancelador. Eu me lembro do Ricardo Boechat, aquele jornalista que morreu num acidente de helicóptero, ele falava uma coisa que eu já concordava na época e sigo concordando. O problema das eleições é porque elas só servem para chancelar o sistema que a gente sabe que é mentiroso. O Boechat não usava essas palavras, mas era nessa direção. Eu tenho dificuldade, às vezes, de lembrar literalmente as frases das pessoas, mas eu capto o sentido. Eu confesso que eu não voto há muito tempo. Ah, mas você não está se omitindo. Eu não penso assim. Eu acho que o voto é a chancela para um sistema que eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que o político X e o político Y vão ser diferentes. Eu já disse isso aqui em outros vídeos, enfim. Atualmente, o que eu olho no Brasil, por exemplo, o Bolsonaro e o Lula, que são os caras que estão ali no topo, são cortinas de fumaça de um mesmo sistema. Para o sistema, tanto faz, se é um ou outro, tanto é que permitem que os dois estejam ali, fazendo o povo acreditar que quem se coloca de um lado ou de outro está defendendo o mundo, a vida. Para uns, defendendo Deus. Para outros, defendendo a democracia. Mas, no fim das contas, defendendo o mesmo sistema. É bom para a gente a sensação de que a gente está brigando por uma verdade. Eu estou contra o fascismo. Eu estou impedindo o comunismo de entrar. Isso alimenta as torcidas, gera os tais engajamentos. Mas, no fim das contas, produzem os mesmos resultados. É só olhar para a política para saber disso. Desde sempre. Desde sempre. Na última eleição, você tinha que votar, porque senão ia ter morte de não sei quem. Agora, se você não votar em mim, vai fechar a igreja. É sempre o medo. E eu me recuso a me movimentar nessa energia. Na energia do medo. Agora, isso não é o sistema político. Isso é a degradação daquilo que, inicialmente, deveria ser o sistema político. Isso que a gente vê é outra coisa. Então, abobinar a política é ficar vendido. Porque, pessoalmente, eu não vejo outra maneira de a gente organizar a nossa sociedade, a não ser pela política. De que forma? Já que você descrê daquilo que, hoje, nós somos do sistema político. Alguém pode me perguntar. Eu acho que a melhor maneira de fazer política, e é isso que eu faço, é tratar os indivíduos e trabalhar nas consciências. Alguns poderiam chamar isso de educação. Educação não é prédio. Só. Não é uma escola. Só. Aprender, aula, não é sentar num ambiente fechado, com alguém numa lousa. Só. É mais amplo do que isso. Educação tem a ver com alteração de perspectivas, com desintoxicação interior, com amplitude de pensamento. E isso pode ser feito através da história da matemática, do português? Claro. Também. Mas também a partir de um olhar mais claro. O próprio jornalismo poderia contribuir nesse sentido. A própria política poderia contribuir nesse sentido. Mas, obviamente, a política não interessa. Então, eu sigo trabalhando politicamente. Eu não sou um descrente da política. Eu não abri mão de nada. Eu só trabalho por outro viés. Essa coisa de se engajar na direita, na esquerda, naquilo que a gente chama de direita e de esquerda, de aderir a um deus chamado de presidente. Seja lá quem for esse deus, o brasileiro está há muito tempo em busca desses deus, desse mito. Por isso, encontraram um agora que se chama de mito. Ocupou um espaço que já era vazio ali e fonte de muita procura, da maioria dos brasileiros. E quanto mais a gente alimenta isso, eu defendo esse, eu defendo aquele e tal, o pior vai ficar esse sistema. E se você discorda de mim, só olha para a realidade. Só olha e responda. Como é que a gente chegou aqui? Como é que a gente chegou nesse ponto? Fazendo a mesma coisa vai melhorar? Essa é a minha questão.